Gente, olha que bapho! Vocês estão preparados para a bomba? Qual é a bomba? A gente está indo para o Brasil, viado! Isso é uma bomba! Juntos! Não, isso é uma bomba! A louca falando. Sempre que eu começo a falar, alguém fala. Você percebeu? Claro! Vamos esperar ela falar. Hummm... Não é bom trocar dinheiro no aeroporto, se pode. Ainda mais o Travel X. Se pode, ninguém sabe o que é pode. Todo mundo sabe o que é pode, mas eu vou tirar isso. Mentira, não vou, não sei. Olha... Vamos fazer no Victoria's Secret. Tu quer comprar calcinha? Não, eu quero comprar creme. Tá, tá. Gente, deixa eu falar, voltando. Primeira vez que a gente está indo para o Brasil juntos depois de oito anos. Deito anos. Gente... Porque assim, eu fui para o Brasil, você foi para o Brasil, milhões de vezes, mas nunca juntos. Você tem noção que a gente assim é tipo alma gêmea? Total alma gêmea. E a gente assim... Não, gente, o Brasil vai ficar pequeno. Eu estou até vendo. Ipanema não vai ter... Ipanema só não. Não, não. Ipanema, Zona Sul, Leblon Barra. Todos os lugares do Rio de Janeiro que a gente passar. Agora a gente vai entrar aqui na Victoria's Secret. Ah, é verdade. Ela quer entrar na Victoria's Secret. Eu vou desligar, porque eu não estou aqui para ficar sem o nome da Victoria's Secret. Mas eu quero ir na Durifika, eu quero comprar cachaça. Porque é mais importante. A Alessandra comprou já o Victoria's Secret dela. 3 Victoria's Secret por 21 dólares. Não é isso a Alessandra? 22. 22 com taxis. Estou se comprando. Estou aqui querendo ir embora. Logo quero passar no Durifika para comprar a porcaria da cachaça que eu preciso para viver, né? Não sou cachaceiro, mas é bom, né? Tem uma cachaça assim para a gente se divertir mais com os amigos. Ai, não tinha bebida que eu queria comprar no Durifika. Nem a tequila que eu queria comprar e nem o Fireball. Que eu já estou levando alguns, mas queria levar mais. Não tinha, então não comprei. Agora a gente está correndo. Correndo não, mas a gente está... Menina, é incrível como o tempo passa, assim. A gente chegou aqui e já está na hora de ir embora, praticamente. Não sei se vai nem... Ainda bem que tem uma cachaça tomar drink aqui, ó. Mas vamos ali primeiro vir no nosso embarque. Primeiro que eu penso que em 20 minutos eu tenho que embarcar. Tomar uma cervejinha. Tomar uma cerveja, algum shot para aguentar essas 10 horas aí de voo. E vamos que vamos. Gente, a gente está 2 minutos atrasado para o embarque. Mentira, não está nada. Olha aqui, são 6h27. Nosso embarque é 6h25. Gente, é 6h25. 6h25 o embarque, garota. A garota nem chamou, a gente não está na primeira classe. Eu estou, você não está, a programação. Ele jura que ele está na primeira classe. Na minha cabeça eu estou. Quem é chamado primeira classe? Quando eu comecei o voo de uma primeira classe. Ainda não me chamaram, meu nome. Por isso eu estou aqui tranquilo. Mas ó... Correndo. Mas deu para tomar uma cerveja. Porque está um calor enorme aqui. Então estou tomando uma corona rápida, gelada. Ela está tomando um vodka como esse aqui. Malibu Bay Breeze. Malibu Bay Breeze. E a gente está indo agora, finalizando aqui a conta. Que ela pode estar pagando. Porque eu mandei ela pagar. Acho que eu não tos para isso. Então ela paga a conta e a gente já vai correr para avião. Não é isso? Exatamente. Não, gente. A gente vai curtir o Brasil junto. E você vai estar curtindo comigo aqui. Você vai estar comigo. Beijos. E aí tu vai cortar a senha agora. Gente... Gente... A gente já está aqui no avião. A gente está aqui no avião. Não, é certo. A gente está aqui no avião. A gente está no teléco-teco. Gente, daqui a 20 minutos a gente já está partindo para o Brasil. Gente, olha só de boa, até a 30 horas não é suficiente. Se a gente correr o nosso e a gente está burro mesmo. Tira, ele tá magro, eu tô burro da minha avó. Obrigada. Agora, isso daqui, a gente tem que mudar a companhia dos aviões. Tem que gastar essa pessoa obesa. Não, querido, mas você... Mas você sabia que a pessoa obesa tem que comprar dois cílios? Não, mas e se a pessoa obesa pobre como eu? Não posso fazer nada. Não viaja, não viaja. Tem que comprar, eu acho avisoso também, mas tem que comprar dois cílios. Gente, isso é um absurdo. Eu encordei um pouco, muito. Tem que colocar, tem que colocar no braço aqui, ó. Apertar tudo. Apertar tudo. Apertar tudo. Apertar tudo. Apertar tudo. Apertar tudo. Eu acho que eu vou desmaiar. O que você tá fazendo com aquela mulher? Uma blusa, olha você. Aquela pretinha. Fazendo um negócio sobre Marilene. Marilene. Aquela desse maluco que inventa história. Ah! Com o próspero. Com o próspero, com o próspero. Tá falando, Marilene, eu acho que eu vou desmaiar. Ela fala isso. Gente, enfim. Daqui a pouco a gente tá partindo e eu falo com vocês no meio da madrugada. Quero a gente fazer um sambinha, né? Sambar aqui no indústito. Com o corredor. Eu vou fazer um sambinha. Não gosto nem de brincar com isso. Ai, pelo amor de Deus. Não vai cair, não. Deus tá não tomando. Eu não tô podendo morrer agora, não. Agora não. Ah, tu não falou que ia morrer ontem? Hoje. Não, eu falei isso. Eu morrer, né? Porque a gente sempre trabalha com essa possibilidade. Eu não. E não vai morrer nunca? Nunca. Mas então é isso, gente. Um beijo, um queijo e até mais. Com gentileza. Gente, mas que agonia, viu? Pra viajar, pra chegar nesse país maravilhoso que eu amo. Mas, gente, que desespero. Desceu em São Paulo em Guarulhos. E aí teve que andar uns, tipo, cinquenta quilômetros, mil quilômetros. Eu tô morrendo de fome. Fui parado na alfândega. Ficaram olhando pro mercado e falou assim, vai ali pra alfândega. Quero revistar você. Eu fui. Não teve nada. Graças a Deus, porque eu sou uma pessoa, né? Incrível. Mas... Vamos comer pão de queijo. E aí? Vamos comer pão de queijo. Mas, gente, eu tô morrendo. Olha a fila pra ir comer no pão de queijo. Ou não? É, pra comprar. Não, ali é pra comprar, ali é pra pegar. As duas filas só pra comprar. Não, não vamos não, não vamos não. Paga um pão de queijo quando chegar. Quando chegar no Brasil. Já tá na hora, praticamente, de a gente embarcar pro Rio. Que saco! Não tivemos tempo de respirar, assim, tá? Viver pode? Não pode. Em Nova York a gente teve que tomar uma bebida, tipo... Correndo. Aí. Correndo. Aqui a gente tava planejando comer um pãozinho de queijo. Não pode. Então, quer dizer, complicado, viu? Mas, estamos chegando. Nossa, ainda veio uma olhada do coeloto ali, que eu fiquei até tremido. Tremido. Fiquei tremido. Então tá, gente. Vamos pro Rio agora, né? Finalmente. Porra, tô cansada. Porra e eu. Tô com fome também. Então até lá, se a gente se vê no Rio. Rio de Janeiro. Tchau. Não me deixa morrer, não me deixa. Gente, desculpa. Mas assim, a gente chegou no Rio, a gente se separou e não deu nem tchau lá no aeroporto. Não, deu um... Não, deu tchau pra gente, entre a gente. Mas pra vocês a gente não deu, ou seja, não foi bom. Então, mas a gente se encontrou, tipo, ontem, hoje é quinta-feira, a gente chegou na segunda. Ficou segunda, terça e quarta. Não, segunda, terça, com as nossas famílias, assim. Dois dias. Dois dias, tá bom, né, gente? Só pra dar um oi. É, um oi, tudo bem, tamo vivo, vocês estão bem, beijo, tchau. Mentira, eu amo minha família, mas minha família... Não, abracei bastante minha avó, mas dei bastante beijo. Deu, né? Não, eu também, minha família trabalha também, então tipo, eu só vejo eles a noite mais. Então foi ok, foi legal. E aí ontem a gente se encontrou, a gente fez nossa tatuagem, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Fizemos uma tatu de amizade, né amiga? Double Trouble. E a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco como é que ficou. E agora a gente tá indo pro Ipanema, que a gente vai ficar lá em Ipanema até domingo. Que a gente vai querer fazer umas coisas assim, por ali, sabe? Por aqui, por todos os lugares. Então a gente vai pra Ipanema. Hoje a gente vai beber. O tempo aqui está, uó, desde que a gente chegou praticamente. Chovendo, nublado. Uma coisa assim horrível. Muito desestimulante. Muita sacanagem, muita sacanagem. Sábado a gente tem... Mas tem gente na praia, tá nadando. Tem, tem. O povo tá nadando aí, ó. Se eu morrer, gente, beijo pra vocês. Obrigada por me acompanhar até aqui. Porque realmente tá difícil. A Alessandra não dirige muitozinho. Eu dirijo direitinho. Não, eu dirijo direitinho. Tanto é que eu não bato mais. Que eu, eu estou... Gente, desculpa. Acabou a bateria. No meio do negócio. Mas o que a gente tá falando? Porque se eu morrer, a gente ama vocês. Porque a Alessandra não sabe dirigir. Eu sei sim. Mas então, gente. Aí a gente saiu ontem. Fomos com a nossa amiga Evelyn Hagley. E com a nossa amiga Raca Mirelli. Mirelli? É Minelli, garoto. É a mesma coisa. E é isso. E agora a gente tá indo pra lá, pro hotel. E a gente vai ficar até domingo. E sábado tem um bafão que a gente marcou. Só que com essa chuva tá complicado, né? Tá bem complicado. Não, é só porque nós marcamos, né? É, foi que eu falei pra ela. Tudo que a gente marca já começa com 50% de chance de tá errado. Ai, que horror. Mas eu não gosto dessa teoria dele, não. Mas, gente, tá na prática, né? Tipo, é o que a gente tem visto nos últimos tempos aí. Mas é isso. Então a gente vai pro hotel agora. E depois a gente fala o que a gente vai fazer, né? Que a gente não sabe ainda. A gente nem nos... Vamos beber. Beber a gente vai. Ai, eu tô falando até juntos. Porque beber é fato. É, beber. Eu quase trouxe uma cachaça pra gente, mas depois a gente não vai ficar bebendo cachaça, né? Não, eu não bebo cachaça. Mas aquela cachaça é boa. Não, mas eu até vim e falei, quando você mostrou, eu falei assim, Caraca, aquela de coco, cara. De coco com abacaxi. Porra. Cachaça de Minas. Que dizem que é boa. Enfim, mas não. Vamos beber cerveja mesmo, ou drinks, ou qualquer coisa. Farm de Amoedo mesmo. Ah, então tá certo. Então é o hotel. 44. Directions. Que a gente tava aqui perdido, né? Eu achando que era um hotel, ela falando que era outro. Aqui, ó. Aí, vamos descobrir. Aí, começou. 3 minutos. Calma, gente. Desesperado. O mundo não acaba hoje não, Douglas. Acho que aquele bar que a gente veio era por aqui, ó. Entra aqui, ó. Direito. 300 Visconde... Espera aí, parou. Se dá amarelo. Visconde de... De Pirajá, gente. Tá louca. De Pirajá. Visconde, gente, vai virar no Visconde de Pirajá. E depois da Farm. Depois da Farm de Amoedo já tá lá, já tá aqui, gente. Depois fala que eu sou uma... Uma... Uma motorista. E você? Sou nada. Eu chego num lugar. Então é esse que o... A ordem do fator não altera o produto, entendeu? Se eu... O negócio é chegar, né? Exatamente. Se eu cheguei, sou boa motorista. Essa é a lógica. E viva? E não matei ninguém no meio do caminho? E não matei ninguém. Nunca matei um bichinho na rua. Nunca... Nunca atropelei nenhum... Como é que fala? Esquilo. Nenhuma galinha. Nada. Nenhum cachorro. Nem nada. Galinha é ótimo. Hoje tinha galinha. Hoje tinha uma galinha. Não apaga isso. A gente vai naqueta ali. Balada. Gente, quando eu falo que nossos planos tem 50% já de chance de dar errado. Eu não tô mentindo. É chuva. É celular dela que foi roubado. É eu parado na alfândega e tudo mais, tudo mais. E a gente planejando esse tempo todo de vir aqui pro bar que a gente queria. O Toninhaí, o pessoal do Rio sabe qual é. Passamos em frente agora. O Toninhaí está o quê? Fechado para balanço. Para obras. Sem tempo determinado para abrir. Ou seja... Complicado, vai direto. É esse hotel ali. Lá na frente. Esse aqui já... Olha, cara. Parou bem aqui. Ai meu Deus. O quê, cara? Não. Esse hotel aqui, ó. Segue. Aqui, ó. Tá, mas... Ah, então eu posso dar um tratamento aqui. Vai ali a uma plaza. E tem um cara ali. Aí tu pergunta ele. Ai meu Deus. Eu vou atrapelar esses meninos aqui. Não, garoto. Eu vou parar aqui pra você descer a mala. Não, eu sei. Eu sei. Gente, esse é o nosso quartinho. Tem aqui um livrinho do Rio de Janeiro. Bafo. Contando um pouco das histórias, paisagens, o porco, essas coisas. A Alessandra já está usando o lavabo. Aí tem aqui a geladeirinha. Tem esse armário, um cofre. O banheiro é aqui. Eu lindamente. E aqui a nossa cama. Eu vou ficar com essa aqui maior, louca. A Alessandra fica naquela ali. Já me instalei aqui já, meu filho. Aqui, ó. Não, a gente vai ficar... Eu botei a bolsa primeiro aqui, ó. A gente vai ficar... Olha aqui meu casaco aqui há um tempão ali, ó. Não, eu cheguei primeiro. Entrei primeiro. Não. Quem que abriu a porta do quarto? Não sei. Eu. Eu cheguei primeiro, querida, aqui. Então pode ficar ali naquele cantinho ali, ó. E eu vou ficar aqui nessa cama pra mim, tá? Tá bom. A gente não tá com vista pra praia. Infelizmente, tem uma piscina suja ali, ó. Mas a gente tá aqui, né? Se não tivesse nublado, a gente consegue ver as montanhas. Em uma favela. Coisa que é normal no Rio de Janeiro, né? Então é isso. Deixei minha GoPro lá embaixo. Perdi. Tá vendo? É assim. Perdi a GoPro, cara. Veio aqui em cima pra devolver. Como é que pode? Como é que a gente conseguiu viver até agora nessa vida? 33 anos. Como que a gente conseguiu, 32 anos, sobreviver, cara? A gente sobreviveu, gente. Olha a minha tatuagem. Ai, aqui. Não dá pra ver. Ai, eu vou no espelho. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Espero que sim. E a Alessandra fez no braço. Mostra, Alessandra. Peraí. Qual o braço? Aqui, ó. Double trouble. Ah, não. O dela é double. O meu é double. E o meu é o trouble.